Bom dia galera, galera do meu canal Hoje nós estamos aqui Hoje nós trouxemos a bichinha Uma motoca para uma revisão E de... Está na loja da Honda E aí de 48 mil A revisão E aí quando estiver pronto, quando já estiver tudo pronto Eu vou passar para vocês quanto foi que ficou Pode alguém nunca ter curiosidade de saber Quanto que ficou A revisão, quanto é a revisão de 48 mil E aí quando estiver pronto Eu vou falar para vocês Quanto foi que ficou a revisão Viu? Então é isso gente É... Eu sei que é complicado Agora da pandemia É... A gente ficar gastando E tal, mas A moto Está comigo no dia a dia E ela precisa Sempre de uma revisão Que é uma guerreira do dia a dia Mas é isso aí Beleza Ficou com Deus Depois eu volto aí Dizendo quanto foi que saiu a revisão Tranquilo? Falou Ficou com Deus